Ouviremos agora o diretor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, Yashiach Nakano. Excelentíssimo senhor ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o deputado federal Osmar Terra, coordenador da Frente Parlamentar de Defesa da Primeira Infância, o cara do Pai de Barros, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da SAE. Senhoras e senhores, os economistas têm estudado por que alguns países crescem sistematicamente de uma forma acelerada, enquanto outros ficam para trás. E uma forma de abordar isso é tentar entender quais são as características comuns a todos aqueles casos de sucesso. Casos de sucesso, na verdade, que não são tantos. E uma coisa que tem sido observada recentemente é de que aqueles países que crescem de uma forma sustentada ao longo de décadas, de uma forma acelerada, entre outras características, tem uma que é central. São países, sociedades que conseguem alargar o horizonte temporal. Isso significa que conseguem olhar para o futuro, planejar o futuro e investir para o futuro. Senhor ministro, e é exatamente isso que o senhor está promovendo neste encontro, neste ato. É focalizar as políticas públicas, não para atender as necessidades imediatas, ou as demandas políticas de curto prazo, ou as pressões imediatas que vêm da população. Mas é focar naquilo que é realmente prioritário e que dá resultado a longo prazo. Na construção de uma sociedade desenvolvida. E todos nós sabemos, pelos ensinamentos do Ricardo Paz de Barros, que há longo tempo vem pregando isso, de que é na primeira infância que nós devemos focar e onde os investimentos têm maior retorno. É que na primeira infância, que constitui, digamos, o cérebro humano se desenvolve de uma forma básica. E aí é que o investimento tem enorme retorno. Porque se nós dermos atenção à primeira infância, a criança poderá ter um desenvolvimento educacional, poderá aproveitar melhor todas as oportunidades na sua vida, e, mais para frente, poderá exercer a cidadania plena. E isso é que está sendo discutido e sendo promovido neste encontro. Uma outra questão que a sociedade brasileira, particularmente os empresários e os trabalhadores, onde recaem a maior carga tributária tem demandado, é de que é necessário aumentar a eficiência dos gastos públicos e também a eficácia das políticas públicas. Novamente, este projeto de priorizar a primeira infância aumenta exatamente a eficiência, o retorno do investimento na primeira infância é muito maior do que posteriormente. É como se você, posteriormente, estivesse corrigindo os erros daquilo que você não plantou realmente fundamental no início. Uma criança bem atendida na primeira infância tem condições de aprender muito mais rapidamente ao longo de sua vida. E, por outro lado, isso significa que as políticas públicas vão ter efeitos esperados. Não é só o maior retorno, portanto, aproveitar melhor os recursos como as políticas públicas terem os efeitos esperados. Para nós, da Fundação Getúlio Vargas, que, inclusive, congrega um grupo de pesquisadores nesta área, é uma imensa satisfação ver aquilo que eles pesquisam, que os nossos pesquisadores encontram nos seus trabalhos, convertido em política pública, convertido em ação. E é exatamente isso que nós estamos vendo neste momento. Ideias que foram discutidas, debatidas na academia, pesquisas que procuraram a verificação empírica e foram encontradas verificações empíricas, e agora se torna uma política nacional. E isso também eu considero da maior importância. E a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Economia de São Paulo, tem orgulho de estar podendo contribuir também para este evento. E, finalmente, eu não poderia deixar de congratular ao Ricardo Paz de Barros, que é um velho lutador nessa área, pesquisador, que tem nos ensinado, ao longo dos últimos anos, tudo sobre essa questão de políticas sociais, e, mais do que isso, tem formado uma geração de pesquisadores, inclusive muitos que estão na Escola de Economia de São Paulo. Portanto, nós ficamos muito gratos ao Ricardo Paz de Barros. E, mais do que isso, Ricardo Paz de Barros está saindo da academia e vindo para colocar em prática as suas ideias, que defendeu ao longo de sua carreira. Portanto, parabéns também ao Ricardo Paz de Barros. e parabéns a todos e espero que tenham bom proveito e que este seminário signifique uma mudança para valer, ampliando o horizonte das políticas públicas. Nós estamos aqui, na verdade, construindo o futuro desse país, neste momento. Um país desenvolvido caracteriza-se, digamos, basicamente por duas grandes instituições. De um lado, nós temos que construir uma estrutura produtiva atualizada. Isso significa trazer a fronteira tecnológica, o que há de mais avançado no resto do mundo, para dentro do país. E, para isso, nós precisamos de recursos humanos. E isso que está sendo focado. Recursos humanos de qualidade. Recursos humanos que possam aproveitar ao longo da sua vida, a experiência, aproveitar a oportunidade de educação e contribuir para que realmente essa fronteira tecnológica possa trazer benefícios para o resto da população, para a população brasileira. E, por outro lado, como diz o título desse seminário Cidadão do Futuro, um país desenvolvido não se trata simplesmente de uma capacidade de produzir bens materiais. Trata-se também de construir um Estado nacional moderno. E o que que significa um Estado nacional moderno? Significa um Estado que garante os direitos políticos, garante direitos civis e direitos sociais. que se estabelece à plena cidadania. Novamente, aqui, nós estamos plantando a semente de formação de uma cidadania plena para o futuro desse país. Muito obrigado e espero que tenha bom proveito no seminário. de uma cidadania. Obrigada. 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 Obrigada.